A sessão da Câmara de Vereadores dessa segunda-feira foi repleta de surpresas Principalmente depois que a prefeita de Cacoal, Glacione Rodrigues, e o marido, ex-deputado estadual Daniel Neri, foram presos Durante discursos na tribuna, alguns vereadores repudiaram o ocorrido Também teve vereador calado Já o presidente da casa defendeu a atitude da prefeita e relatou que tudo foi uma armação Eu acredito que foi uma armação, entendeu? É porque no meio político hoje, principalmente quando se aproxima as eleições As pessoas que são candidatos tentam derrubar o outro candidato de qualquer jeito Eu acredito que a Polícia Federal deve que o empresário também procurou a Polícia Federal E fez algumas gravações, filmagens, para derrubar a prefeita do município de Cacoal Eu acredito nisso, porque nesse mundo você pode esperar de tudo, certo? Agora, eu tenho certeza que assim que ela for liberada, ela vai fazer uma entrevista, fazer uma coletiva falando para o povo a verdade Agora, o que eu não aceito, e eu sempre falo para os meus colegas vereadores Que a gente tem que ganhar a eleição com moral, falando para o eleitor aquilo que vai fazer para ele Não pode querer ganhar uma eleição mentindo para o eleitor E nesse momento, na situação que está a prefeita, muita política quer tirar proveito Um dos vereadores da oposição de Glaucione, que sempre fez denúncias contra a gestão atual Por algum motivo decidiu não comentar o ocorrido e relatou que deixará a cargo da justiça resolver o caso Tinha várias denúncias que eu cheguei a fazer, mas nunca fiz denúncia da pessoa da prefeita Ou da pessoa do marido da prefeita Eu sempre falei em tribuna, sempre falei nos órgãos, MP, próprio MPF Mas eu nunca fui para denunciar a pessoa de nenhum dos dois Eu sempre dizia que não tinha competência, que não tinha gestão, que não tinha pulso Porque quem mandava não era quem, quem mandava era o outro Eu sempre disse isso e nunca acreditei que poderia dar certo até o final Porque nós sabemos que pau que nasce torto quando queima, cinza é torta Não vai ficar reta a cinza Eu não acreditava nessa administração, mas diante dos fatos, diante da situação Eu deixo aqui para a justiça cuidar disso Eu deixo aqui para que os fatos sejam apurados, que a justiça tome conta daqui para frente O vereador Paulinho do Cinema lamentou o escândalo político ocorrido no município E junto a outros três vereadores assinou um pedido solicitando cópias do processo para a abertura do impeachment Bom, primeiro a tristeza de ver minha cidade mais uma vez na mídia de forma ruim Segundo a tristeza em saber que a prefeita Glaucione praticou um crime desse Eu sempre procurei reconhecer quando ela trabalhava e cobrá-la quando era necessário Porque essa é a nossa função, fiscalizar e eu penso que quando a pessoa acerta você também tem que reconhecer Muito triste com as imagens que eu vi, muito triste com saber que isso acontecia aqui Algumas pessoas até perguntam, mas e os vereadores? Aquilo ali é um acerto que você não tem Se o empresário não faz aquela denúncia na Polícia Federal, nunca ninguém ia ficar sabendo Porque a licitação foi correta, os pagamentos eram corretos, a coleta de lixo estava acontecendo Tudo bem, aí depois havia um pagamento da prefeitura para o empresário E ele repassava o dinheiro dela por extorsão, para eles Fico triste, parece que o ex-deputado Daniel Neri não vai aprender nunca Parece menino Eu junto com o vereador Castelo, o vereador Pedro Rabelo, o vereador Mão Nós solicitamos através da nossa procuradoria cópia do processo da Polícia Federal E nós queremos saber num todo e não só as imagens que a gente viu na Rede Globo e em outros canais de televisão A gente quer realmente toda a documentação e chegando aqui a esse processo, a gente confirmando Porque por enquanto a gente só viu nas imagens e a gente tem que confirmar com o documento Que é assim que as coisas funcionam legalmente Eu acredito que é o correto e se for preciso eu vou juntar com alguns vereadores Acredito que todos deveriam fazer, vou convidar todos E se for caso de impeachment, que eu acredito que é, nós vamos solicitar sim O procurador da Câmara de Vereadores de Gacual, o doutor Tony Pablo, falou sobre os procedimentos que estão sendo adotados A procuradoria efetiva da Câmara Municipal recebeu um memorando Assinado pelos vereadores Claudinei Castelinho, pelo vereador Paulinho do Cinema, pelo vereador Mão E pelo vereador Pedro Rabelo Eles estão preocupados realmente com essa situação E pelo fato do município hoje de Gacual não ter na sua direção, na sua condução A prefeita ou alguém que a substitua Portanto eles solicitam da procuradoria providências no sentido de obter cópia integral desse processo Que resultou na prisão preventiva, tanto da prefeita Glaucio Aneri, como do seu esposo, o ex-deputado estadual Daniel Neri Para que eles possam, no âmbito do poder legislativo, adotar as providências cabíveis diante da gravidade dessa situação E nesse sentido nós estamos pleiteando essas cópias Em que pese esse processo estar tramitando no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Em caráter de segredo de justiça Documentos podem ser sim disponibilizados para a procuradoria da Câmara Para os vereadores, para que eles possam adotar Isso deve acontecer ainda hoje, o mais rápido possível Não só a procuradoria da Câmara Municipal, como também a procuradoria da Prefeitura Conversei com o procurador-geral, o doutor Caio E ele também está diligenciando e aguardando essa notificação oficial O recebimento dos documentos necessários por parte do relator, do desembargador responsável por esse processo E que decretou as prisões de prefeitos aqui no Estado de Rondônia Obrigado! Obrigado! O que é isso?